Pranchita vai tremer! Vem aí, sétima noite, Locossom Brasil! Dia trinta de julho no Clube Serpra em Pranchita. Show nacional com a dupla sertaneja Maurício e Vinícius. Tocando o melhor do sertanejo universitário. Cachão troca o DVD, nessa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. E mais o top do site Locossom, DJ Malbec. Sacudindo a galera, com o melhor das pistas, DJ Christian Brits. Escolha da gata Locossom, show de luzes, fogos e piropagias. Ingressos antecipados em Pranchita, Clube Serpra e Posto Perufo. Santo Antônio, Posto Milani e O Pastelão. Pérola do Oeste, Big Lanches, Planalto, Restaurante Rodem. Ampere SOS Bebidas, Barracão Altas Horas.